O Ministério da Justiça divulgou hoje nota em resposta a declarações do presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Segundo o comunicado, é determinação do ministro José Eduardo Cardoso que seja aberto inquérito para apurar o vazamento de investigações da Polícia Federal que estão sob sigilo. Isso não ocorre, no entanto, nos inquéritos em que o fim do sigilo foi decretado pela Justiça ou quando as informações veiculadas pela imprensa foram obtidas diretamente pelo Ministério Público.